Bom dia a todos, muito obrigado a organização por esse convite. Eu notei no acompanhamento desse painel que eu sou o primeiro representante de uma empresa privada que vem aqui conversar com vocês. Foi um desafio compor algo para ser entregue a vocês em 15 minutos de modos a suscitar discussões, criar oportunidades de negócio, na medida que eu entendo que predomina nessa plateia homens de negócio. O primeiro desafio foi identificar um título para a minha apresentação. E eu, depois de muito pensar, consegui compor um título pequenininho. O título é esse aqui. Como em 45 minutos criar um cenário para discussão que possa satisfazer os requerimentos desse painel em soluções com telecomunicação para a saúde, de acordo com as seguintes recomendações dos organizadores. Então, realmente, é isso que eu pretendo fazer. E eu notei que a minha área de atuação, como gerente de novas tecnologias, eu tenho que fazer uma ponte entre laboratório, ciência e mercado, onde a maioria de vocês se encontra. Essa área, principalmente essa área científica, ela é bem relaxada, ela é bem humorada, ela é cheia de alguns estímulos, assim, um tanto quanto provocadores. E ao passo que essa audiência tem um comportamento bastante circunspecto. Então, deixa eu tentar quebrar um pouco esse paradigma e, se possível, entregar a vocês um conteúdo com algum grau de diversão. Trabalhando com novas tecnologias, a gente tem que lidar com o futuro. Então, eu recapitulei as previsões que costumam aparecer nos institutos no início de cada ano. E a gente encontra alguns absurdos fantásticos. Por exemplo, o Gartner, no início desse ano, no seu exercício de previsão, cometeu essa frase. Um aumento no investimento de 50% na área de software em saúde, seria capaz de reduzir a metade algumas mortes nos Estados Unidos, salvando mais de 20 mil vidas. Essa é uma afirmação do Gartner. O que é isso? Isso é bom? Não, isso não é bom. O aumento, de forma diferente, com a emoção muito viva, por conta da ação da telecomunicação, e envelhecendo. Qual é a indústria que se beneficiou desse cenário, dessas três variáveis, e criou um produto com enorme sucesso comercial? É o Viagra, criado pela indústria farmacêutica. Desenvolver uma nova molécula custa, em média, 400 milhões de dólares e leva de seis a oito anos. Não é um investimento que a indústria farmacêutica pode se dar ao luxo de fazer na base do achismo. Eu acho que. Não é por aí. É preciso desenvolver estudos que sustentem esse investimento ao longo de um prazo tão longo. E foi realmente, a partir da análise dessas três variáveis, que a indústria farmacêutica decidiu investir na formulação desse novo composto, que acabou tendo um grande sucesso comercial. Diga-se de passagem, essa mesma indústria farmacêutica, hoje, anda muito acossada. A indústria farmacêutica está desesperada. E, por favor, acreditem. Existe uma enorme semelhança entre o modelo competitivo da indústria farmacêutica e o modelo competitivo para a indústria de telecomunicação. Cada aspirina que se vende pode corresponder a um impulso pago de telefonia celular. Mais um assunto interessante para você anotar, Camila. Como a indústria farmacêutica se compara ao setor telecom. Bom, desse modelo que construiu o Viagra para cá, o que mudou na área de saúde? Esses dias eu encontrei nos Estados Unidos esse título, Information Based Medicine, Medicina Baseada em Informação. Toda vez que eu me encontro com algo novo assim, eu analiso esse algo novo com uma ferramenta importada da filosofia. A filosofia diz que uma assertiva é válida se o seu extremo oposto for válido. E o extremo oposto pode ser feito pela negação da ação, negação do verbo, ou pela inversão do complemento do verbo, do objeto. Medicina Baseada em Informação. Moderníssimo. Faz sentido? Gente, não faz o menor sentido. A medicina sempre foi baseada em informação. Se eu disser medicina não baseada em informação, fica evidente o absurdo que se referir a medicina como uma novidade ao dizer que ela será baseada na informação, aparece. Nos Estados Unidos, tem uma inovação na área médica. É um modelito bem made in USA. Morrer com saúde. Hoje é possível morrer com saúde nos Estados Unidos. Todos os exames, todas as tomografias, todas as ressonâncias perfeitas, morto. Há um custo fantástico. Esse é um modelo que hoje predomina bem nos Estados Unidos. E detalhe interessante, a população compra esse modelo. Eu quero morrer com saúde. A luz disso aí, qual é o cenário que nós podemos construir hoje para criar um arcabouço estratégico no qual a telecomunicação poderia se beneficiar do que está acontecendo? Primeiro lugar, genética. Os supercomputadores estão revolucionando a genética. A IBM é um líder na fabricação desses supercomputadores. Está aí o Blue Jean, que vai chegar à marca de um petaflop até o final do ano. Genética é uma coisa que talvez vocês não entendam bem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa matriz, 5 linhas por 20 colunas, tem 100 quadrinhos. Vamos supor que esses 100 quadrinhos fossem o meu patrimônio genético, o meu genoma. Está certo? A computação permitiu o exercício de genômica comparada. E hoje eu posso dizer o seguinte. O que acontece se eu mudar 2% do meu patrimônio genético? Vocês têm ideia? Sabe o que vai acontecer? Eu vou me transformar. Eu posso me transformar em alguma dessas duas pessoas. Ou o ministro Hélio Costa, ou de repente até a Gisele Bundchen. Está ok? Mudando apenas 2% do meu patrimônio genético. Se eu mudar 4% do meu patrimônio genético, o que vai acontecer? Olha no que eu posso me transformar. Num chimpanzé. Isso não é um exercício de pura ilustração, bem humorada, do que está acontecendo com a genômica comparada. Está aqui o cariotipo humano, setas verdes. Todos esses cromossomos são idênticos aos cromossomos do chimpanzé. Esses amarelinhos, setas amarelas, os nucleotídeos são idênticos. Só mudam um pouco a posição. E apenas esses, marcados com seta vermelha, são diferentes quando eu comparo o genoma humano com o genoma do chimpanzé. Curioso notar que os cromossomos sexuais X e Y são idênticos no homem e no chimpanzé. O que pode até explicar o comportamento um tanto quanto simiesco que alguns seres ditos humanos têm nessa área do comportamento. Não anote isso não, Camila, por favor. Outra variável, além da genômica e da farmacogenética, que nós temos que considerar para compor um cenário que favoreça o investimento do setor telecom na área de saúde. Mundo dirigido por eventos. O mundo é realmente dirigido por eventos. Mas vamos detalhar isso um pouco mais. Vamos pegar, por exemplo, a área de energia. Quando a ação da Petrobras deveria subir? Quando o evento detecção de uma nova reserva de petróleo acontecesse? Quando o poder público deveria inibir o delito? Está certo? Aqui. Quando o delinquente mostrasse alguns comportamentos típicos de que ele vai praticar uma delinquência? Quando a fraude aparece? Não é quando se instala a CPI no Congresso. A fraude aparece muito antes. Existem eventos que caracterizam a fraude. Mas eu só posso caracterizar esses eventos? Eu só posso perceber esses eventos? Alô, homens de telecomunicação. Se eu tiver sensores e atuadores colocados nos locais adequados. Então nós estamos caminhando por um mundo movido por eventos. Que eu só detecto se tiver sensores e atuadores. Por último, uma última variável a ser analisada, à luz da criação de um cenário para investimentos estratégicos do setor telecom na área de saúde, é a virtualização. A virtualização hoje progride num ritmo exponencial, até em direções meio estranhas. Existe aí um modelo para se criar uma segunda vida, chamada o Second Life. A área de saúde já virtualizou muito. Existe um experimento chamado Visible Human, que é um homem virtual. Aqui eu tenho um filminho sobre o que é um Visible Human. Camila, anota esse filminho. Se alguém quiser ver o filminho depois, porque já colocaram aqui o limite de tempo esgotado. Portanto, meus amigos, para a telecomunicação, o cenário que se apresenta é esse. Virtualização, avanços da genética, da genômica e da farmacogenética principalmente, que está deixando a indústria farmacêutica empolvorosa, e um mundo dirigido por eventos. Agora vai a pergunta. Existe um mundo mais dirigido por eventos do que o mundo da saúde? Tudo que acontece em saúde é consequência de eventos. Aspirina ou antitérmico é consequência do evento febre. O sensor da febre é o termômetro. E o atuador da febre, ou atuador da aspirina, é o profissional de saúde. Esse mundo dirigido por eventos, que só existe se a telecomunicação permitir, será uma excelente oportunidade de negócio para vocês. Com um grande impacto na atitude dos profissionais de saúde. Essa você pode anotar. Qual é o impacto de um mundo dirigido por eventos na atividade do profissional de saúde. Eu gostaria de concluir a minha apresentação sugerindo tópicos para que a gente possa discutir. Validar esse cenário que eu apresentei, com essas três variáveis, virtualização, mundo dirigido por eventos e mudança nos métodos terapêuticos da área de saúde, à luz da oferta de comunicação. Claro que nós vamos ter que adaptar esse cenário à realidade brasileira. Acreditem, dá para identificar oportunidades e dá para propor ações estratégicas que a indústria de telecom, com todos os fustes, funteus e outros funs que estão por aí, aprendi ontem na palestra do Semeghini, na fala do Semeghini, poderiam muito bem alavancar para realmente mudar um pouco a oportunidade, a forma com que vocês encaram essa oportunidade. Como terminar isso? Fazendo uma pergunta. O futuro será melhor? Vamos discutir se o futuro será melhor ou não. Uma coisa a gente sabe, a gente caminha para esse futuro. Muito obrigado.